Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série do Monster Hunter Rise. Eu já estou com esse set maravilhoso aqui da Hachian, né? Que eu sinceramente achei que não conseguiria fazer de low rank, porque ele pede um item chamado Tutano de Hachian, né? Mas dropa também do rabo da Hachian ali, né? Então vamos lá, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que está esse equipamento. Eu estou com o set completo e estou com a galance também da Hachian, né? Com 100 de ataque e 18 de veneno, né? É uma galance de normal, ela dá umas que eu gosto bastante aí, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Opa, aqui não tem habilidade. Aqui nós temos aqui resistência a flagelo, né? Que concede a proteção contra todos os flagelos de elemento. Temos aqui também aumento de regeneração de nível 1, né? Aumenta a quantidade recuperada ao regenerar a vida. Se eu usar uma poção, alguma coisa que regenere a vida, eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu enchei um pouco mais, né? Mais resistência a flagelo. Temos mais aumento de regeneração e temos aqui alcance amplo, né? Que permite que os efeitos de certos itens também afetem aliados próximos. Temos aqui refeição grátis que concede uma chance predeterminada de consumir um alimento ou bebida gratuitamente. No caso, ativa 10% do tempo que a gente tem aqui, né? É bastante, mas ajuda bastante, né? E eu tenho aqui o meu petalário e o meu talismã de novato, né? Ainda. Vamos lá, galera. Vamos pegar a próxima quest, né? O monstro que eu vou enfrentar, eu tenho uma certa fraqueza no set. Pera aí, deixa eu dar uma confirmada aqui. Ó, eu tenho menos set de resistência a raio. E o monstro que a gente vai enfrentar agora é o monstro de raio, galera. Vamos pegar aqui. Vamos atrás do Tobikadashi, né? Pra quem jogou o monstro até o World e conhece bem aí. Esse monstro e as fraquezas duras, né? Ah, deixa eu só ver uma coisa com ela antes. É, aí, ó. Altura, eliminação e quebrar as partes. Tá, ótimo. Dá organizada nos itens. Depois eu tenho que alterar esses set de itens aqui, porque eu já tenho outros itens que eu posso utilizar nas façadas, né? Mas dificilmente eu vou estar utilizando, né? Então, por isso que eu não fiz alteração ainda. Beleza. Tá aí, galera. O set da Hatch é um bonitão. Vamos lá, vamos atrás do Tobikadashi. E como ele é um monstro novo, né? Depois aqui do Shoshuriken girando ali, eu vou deixar vocês com a apresentação aí do Tobikadashi. E como ele é um monstro novo, né? Tá aí, galera. Cara, esse daí é o Faiz Calada, o Bicadate. Ele abre ali umas asinhas ali em volta das patas dele, né? Dá pra você ver que ele consegue voar também, né? Vamos lá, vamos atrás do Bicadate. Como eu já vi ele, né? Ele tá lá em cima no mapa ali, ó. Vou fazer um caminho aqui pra gente pegar uns buffs primeiro. Vou pegar aqui um minério. Não é necessário, né? Mas... Eu tô precisando de minério pra fazer alguns equipamentos, né? Como em série, como vocês sabem que eu jogo, eu jogo com muitas armas, né? Então, quanto mais material eu pegar, melhor pra mim, né? Vamos lá, vamos dar uma volta ali na frente. Vou colocar o Melo. Aproveitar que ele já encheu um pouquinho a barra de estomina. A gente já completa ela. Vamos lá. Vou pegar esse setinho aqui. Como a gente já tá um pouco próximo, né? Eu prefiro pegar os que tão bem próximos pra ele durar ali um certo tempo, né? Opa. É pra cá, é pra cá. Beleza. Cadê ele? Olha, ele ali, ó. Ó, tem mais um aqui, ó. Qualquer coisa se acabar... Ah, ele não deixou soltar o espeto. Bom, vamos lá, galera. A estratégia vai ser... Ah, é só ficar soltando. Nossa, esse é golpe novo. Eu não enfrentei muito ele aqui no... Tem que dizer pra vocês que eu não conheci esse golpe, viu? Vamos lá. Vamos lá. Tá, tentei soltar o especial pra cancelar isso aí, mas não... Aproveitar aqui. Sai fora. Grudei. Beleza. Toma cuidado que ele tá bem esperto esse todo, caralho. Ó, realmente o bicho tá esperto, ó. Tá doido pra combar alguém. Tá doido. Tá calma nessa hora. Opa. Mano, ele tá me cercando. Tá tipo esperando eu dar um vacilo. Peraí. Preciso me curar. Senão ele vai ficar me cercando. Ele não vai deixar eu me livrar. Ó, ó. Ó. Ó, tomou na cara. Ah, ele tirou o rabo do lugar, mano. Peraí, vamos sair fora aqui? Olha. Mano, ele não descansa. Ele não descansa. Ele tá o tempo todo tentando combar. E ele vai conseguir. Se eu bobear aqui, ele consegue. Deixa eu chamar meu cachorro aqui. É, eu vi ele preparando. Beleza. É, os bichinhos um pouquinho mais complicados, tá chegando. Não que ele seja muito complicado, né, mas... Ó, peguei alguma coisa que eu não queria. É, isso aqui que eu queria. Vamos lá atrás dele. Aproveitar pra afiar a lâmina mesmo que ela esteja já um pouco, tanto afiada, né? Ó, tem um insetinho ali. Deixa eu pegar ele primeiro. Vou tentar bolar uma... Tentar fazer uma pressão nele aqui. Mano, ele... Ele coloca o corpo de lado e ele vai, tipo, esquivando dos seus golpes. Olha. Ele tá esperando eu soltar o golpe pra ele vir de frente pro meu golpe, né? Ah, agora ele taca também, ó. Ó, ele taca uma espécie de dado, né? Olha lá, ó. Ele colocou o corpo de lado e aí ele vai evitando os seus golpes. Tá muito esperto. Tá bem mais esperto do que no Ward, né? No Ward eu achava ele até um monstro bem tranquilão. Claro que aqui no Rise a gente tem o... Peraí. A gente tem mais mobilidade com o nosso Hunter, né? Caramba, mano. Ele não tá deixando nem encher. Vou encher a poção e ele já vai batendo, né? Grudou? Ótimo. Beleza. Ó lá. Ó ele vindo de lado, ó. Ó lá, ó lá. Cara, tá chato acertar ele, hein? Você vai de frente, ele... Ele, de acordo com o seu golpe, ele coloca o corpo dele de lado. Nossa, a esquiva não... Não escapa do rabo dele. O rabo dele tá bem largo, né? Digamos assim. Não sei como, por que ele caiu agora, mas... Nossa, caiu porque já tava pronto pra morrer, né? É, a luta dele tá um pouquinho chatinha, né? No caso, ele tá com algumas habilidades a mais aí, em relação ao Word. Ele tá com o Dardo quando ele dá a rabada. Ele tem esse costume de ficar colocando o corpo pro lado. Mas talvez também seja porque ele já tava perto de morrer, né? E quando o monstro tá perto de morrer, ele mostra as habilidades que ele não tem, né? Que ele não costuma mostrar, assim, no decorrer da caçada, né? E uma coisa interessante, galera, é que muitas vezes, essa pressão que o monstro dá com o Rai Han aqui... Por exemplo, se ele dá uma pressão no Low Rank, eles costumam levar isso pro Rai Han, né? Se ele dá uma pressão no Rai Han, eles costumam levar isso pro G, né? Então eu acredito que pode ser aí... Ah, eu queria mostrar uma coisa aqui, mas não deu. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vai rolar. Dá pra ficar dando tiros com a Gunlance aqui e ficar subindo, né? É muito legal. Muito bonito esse set da Hatch. Faz tempo que eu não fazia ele, né? Até porque é um set que ele não tem umas skills muito interessantes. Pra quem quer dar mais dano... Apenas dar mais dano no monstro, né? Mas ele é bem bacana mesmo. Bem bonito, assim, pelo menos visual, né? Vamos esperar aparecer as camadas aí, quem sabe a galera não curte usar esses sets, né? Tá aí, galera. Esse foi o Tobicadatch. Até que eu apanhei bastante nessa quest, né? Nessa... O bichinho me bateu bastante. Mas a armadura aqui, como vocês viram, ela já tem uma fraqueza ali contra a Thunder. Então eu tomo um pouquinho mais de dano, né? Olha lá, lá eu vou eu fazer aqui a pose e o meu cachorro ficar latindo de fundo. Na verdade não, eu vou fazer só a porra heróica. Ficou bonita nessa armadura. Bom, galera, é isso. Esse foi o Tobicadatch. Espero que vocês tenham gostado da caçada. Eu vou tentar fazer a armadura do Tobicadatch e uma arma dele. Se eu não conseguir uma arma dele, pelo menos uma arma bacana pra enfrentar o próximo monstro, né? E é isso. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou, galera! Fui! Fui!